Oi! Tem uma receita de bolo de banana já antiga aqui no canal e que eu sempre faço aqui em casa e com o tempo eu fui aprimorando ela. Inclusive é uma boa forma pra aproveitar os resíduos do leite de amêndoas. Nesse vídeo eu vou ensinar uma versão mais atualizada e diferente desse bolo, que é perfeito pra servir com um cafezinho. Pré-aqueça o forno a 210ºC e unte uma forma média com fubá ou farinha. Em uma vasilha, coloque uma xícara de chá de farinha de trigo integral, uma xícara de chá de farinha de trigo branca, meia xícara de chá de resíduos de leite de amêndoas, uma xícara de chá de açúcar demerara ou cristal, uma colher de chá de canela em pó, uma pitada de sal e misture. Acrescente 3 quartos de xícara de chá de leite de coco, amêndoas, amendoim ou soja, meia xícara de chá de óleo vegetal, uma xícara de chá de banana nanica madura amassada, uma colher de sopa de vinagre branco. Misture bem e adicione uma colher de sopa de fermento químico em pó. Misture delicadamente e coloque metade na forma untada. Acrescente 1 colher de sopa de cacau em pó no restante da massa e coloque também na assadeira. Asse por cerca de 40 minutos ou até você espetar uma faca ou garfo e ele sair limpo. Está pronto! Essa receita também pode ser feita sem o resíduo do leite de amêndoas, aí no caso é só tirar ele e seguir o resto das quantidades que não vai ter problema. No lugar do resíduo de amêndoas dá pra também usar o de amendoim, aí no caso eu recomendo que você torre um pouquinho no forno porque eu acho que fica mais gostoso. Se você não quiser, não precisa fazer esse bolo mesclado, que no caso é colocar aquele pouquinho de cacau numa parte da massa, é só fazer a massa normalmente e levar pra assar. Esse bolo pode ser feito só com farinha branca e só com farinha integral, aí no caso é usar a mesma quantidade pra tudo. Como a base desse bolo já é antiga, eu recebi alguns comentários de leitores que fizeram com açúcar mascavo e que deu certo, e no caso eles usaram a mesma quantidade do açúcar demerara ou cristal. Eu ainda não cheguei a testar uma versão sem glúten dessa receita e caso você fizer, compartilhe aqui com a gente nos comentários. Como eu já comentei em alguns vídeos, o vinagre reage com fermento e deixa o bolo mais fofinho. Se você quiser, no lugar dele pode usar o limão que não vai ter problema nenhum. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Espero que gostem e bom apetite! Tchau! 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 Tchau!